Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Deba! Deba! E foda a foda na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ei, Delícia, Delícia, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só você, tá bom? Nossa! Ai, se eu te pego Que Delícia, Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que Delícia, hein? Ai, se eu te pego